Vamos aqui, como está? Já pedaste tempo? Aqui é só um... Fechou o que? Já vou... Não, mas... Era interessante que apanhasses a parte de trás Cá temos... A Mora Sota Luna Com a trena em cabelo E aí, do viu? Papalo americano Vem, vire, saíete Tu saí a do Tu saí a do A do Tu cor é ingrato Que eu despiete Fa menos um pouco A do O fogo coche Mas se fuie E lá está está E lá está está E não te corre a preso E não te estruie Sula guarda Sula guarda E lá está E lá está E aí, agora, forza maestro! E aí, agora, forza maestro! Todos insieme, brasileiros e italianos, auguri! E aí, agora, forza maestro! E aí, agora, forza maestro! E aí, agora, forza maestro! E aí E aí E aí E aí Continuaremos E aí Esta bella dança Esta serata italiana E aí E aí E aí E aí E aí E agora, porra! E agora, porra! As ondas do mar revolto... Estas revolam continuamente. Sim. Umas vão dar à praia e as outras principalmente. Pronto. Evidentemente.